Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje é domingo, agora vai dar 7 horas da noite. E enquanto os perdedores estão assistindo Faustão, vendo fantástico, os vencedores estão preparando a sua semana de trading, né? E vamos começar a preparar a nossa semana fazendo uma análise rapidinha aqui dos pares. Ver como é que está o mercado, o que aconteceu nessa semana que passou, e ver as trades do Tranquilão, tá certo? Bom, na sexta-feira a gente teve o famoso NFP, né? Que é um dos dados de Non-Farms Payroll nos Estados Unidos. E se a gente ver aqui, eu vou lá no calendário econômico rapidinho aqui. Para a gente poder ver o que aconteceu nesse calendário. Vou mudar a data aqui. Aqui, vou colocar lá sexta-feira. Tá? O que a gente pode ver? Olha só. O Non-Farm, como é que ele veio? A previsão era um acréscimo de 180 mil empregos. Só que teve um acréscimo de apenas, digamos assim, 98 mil no não agrícola. E a taxa de desemprego caiu de 4,7% para 4,5%. Quase um pleno emprego, né? Nos Estados Unidos. E quando teve esse anúncio do Non-Farm aqui, que teoricamente foi inferior ao esperado, o mercado teve uma reação de desvalorização do dólar muito rapidinho. Que se a gente vier aqui no gráfico de uma hora, olha o que aconteceu. Esse aqui é o euro dólar. No momento do anúncio, o euro foi lá em cima. Uma reação, né? Que a gente fala, um knee jerk. Uma reação inicial do mercado e depois inverteu. Então, a gente até postou no nosso Facebook. Na hora eu gravei isso e postei no Facebook esse movimento aqui, que ele foi lá em cima, mas depois reverteu. No euro foi assim. E se a gente vier no dólar e ien também, a gente vê que foi a mesma coisa. Olha só, o dólar veio aqui embaixo. As pessoas meio que naquele momento desvalorizaram o dólar, né? Digamos assim. Mas ele depois voltou a se valorizar e teve um forte movimento aqui, inclusive no dólar e ien, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no gráfico diário e falar um pouquinho aqui, só de análise fundamentalista e de contexto antes da gente continuar, que é uma das coisas legais desses vídeos, né? Não só mostrar as traders do Tranquilão. Então, vou falar rapidinho. Esse anúncio deixou os traders um pouco na dúvida, né? Digamos assim, porque apesar da melhoria, assim, foi abaixo do esperado lá, né? O NFP, mas ainda assim foi uma melhoria significativa e deixaram na dúvida ainda em relação ao caminho que o Banco Central americano, o Fed, vai tomar com os juros. Tá certo? Outro fato interessante que teve foi o bombardeio dos Estados Unidos na Síria, que pode aumentar um pouco a tensão global, mas ao mesmo tempo a reunião do Trump com o primeiro-ministro, o presidente chinês lá, foi teoricamente tranquila, né? E parece que eles decidiram só ajustar algumas coisas e melhorar, foi a reunião entre os dois que estavam, todo mundo com medo de ter alguma coisa, foi bem tranquila. Então, a dúvida é se essa semana o dólar vai voltar a se valorizar, como a gente está vendo que ele vem feito nos últimos dias, né? Depois de ter chegado nessa trendline aqui, ele vai chegar agora nessa trendline de baixa, né? Nesse triângulozinho, então vai ser um nível interessante para a gente ver o que vai acontecer essa semana com o dólar. Para a gente aqui, vamos lá, por tranquilão, que é o que importa. Euro-dólar. Ó, chegou num nível muito importante, né? Que esse rompimento aqui, o euro pode vir buscar esse nível aqui, por exemplo, lá do 1,05, né? Ou até ir lá no 1,04 e pouco. Está numa pressão de venda muito forte do euro. Não tem muitos dados para essa semana, então uma coisa que deve guiar o euro deve ser um pouco a questão da eleição na França, né? Que a gente já comentou, os polls lá, as pesquisas, né? Do segundo turno. Então, romper nesse nível aqui, eu acho que o euro deve continuar descendo, tá? Respeitado esse nível, ele pode fazer uma uma retração até aqui em cima, né? Para nós aqui, para a nossa trade que está aberta de euro-dólar, vamos ver. Nós estamos aqui com 102 pips no lucro, tá? Nosso stop loss, que estava lá no inicial, eu já posso mover, eu vou colocar ele aqui nesse nível, tá? Estão diminuindo o nosso risco para 45 pips ou 4 dólares, porque esse nível, a gente está acima da linha verde, mas ainda dando um certo espacinho para o preço fazer uma retração aqui, se ele quiser, antes de continuar descendo, tá? Só que a partir daqui, eu já considero que a gente vai estar errado, digamos assim, né? e que o preço pode continuar subindo, porque se você ver, tem uma trendline de alta aqui também, né? Que o preço pode vir testar essa trendline de alta e continuar subindo. Essa semana, a gente deve ver isso ou o preço acabe, eu acho mais provável, vou até fazer uma previsão aqui para o final de semana, eu acho provável que esse preço acabe aqui, namorando essa linha aqui, daqui a uns 5 dias, que vai ser na sexta-feira. Próximo par, o dólar em E. Desculpa. Dólar em E. É esse par que nós estamos vendido nele, ou seja, a nossa estratégia diz que o dólar está desvalorizando e o E. E. Se valorizando, né? Diz assim, a nossa operação, só que se a gente estiver no Hakanash, a gente já teve uma velhinha verde que é essa que acabou de abrir do dia de hoje, tá? Na segunda-feira, lá na Ásia, né? Ah, esqueci de comentar e mostrar aqui, ó, nós estamos já com o mercado aberto, mas um mercado com pouquíssima liquidez, né? Só aberto nas primeiras horas da manhã da Nova Zelândia, que é Wellington e Sydney na Austrália. Então, é um mercado que tem pouca liquidez, talvez tenha movimentos mais erráticos nos primeiros time frames, mas o preço movimenta um pouco. Daqui a pouquinho abre a sessão do Japão também. Ah, eu esqueci de falar do Euro, se a gente for aqui olhar ele bem de pertinho, na vela normal, na abertura de hoje ele abriu com um leve gapzinho aqui, né? Se a gente vier aqui no Euro, eu vou lá para o de 4 horas, a gente vê, assim, aqui nem dá para ver um gap desprezível, tá? Deixa eu voltar aqui, dólar e ien. Dólar e ien o que eu quero comentar sobre ele? É um que, como eu falei, já abriu o maracanacho verde que não é bom para nós e aqui eu já até falei na semana passada, a gente pode ter visto aqui um fundo duplo, tá? O que a gente não gosta, né? Porque como nós estamos vendidos, se ele tiver feito um fundo duplo aqui, ó, a gente vai estar vendo uma retração. Mas, não adianta a gente desesperar e fechar essa trade agora. Nós estamos com 80 pips no lucro, vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que acontece. Eu acho que é possível, assim, do dólar se recuperar, como a gente viu lá, ele está com alguma força, como a gente vê no índice do dólar, mas ainda não dá para ter certeza. Tá? E a nossa estratégia manda deixar aberto, vamos seguir a estratégia, como eu falei, que o maracanacho teve a primeira vela verde, se essa aqui fechar verde e outra fechar verde, aí a gente tem que sair dessa operação. Nossa stop loss já foi movido, nós estamos com um risco aqui pequeniníssimo em relação à nossa conta. Uma forma de você saber exatamente, se eu vier nessa trade aqui, apertar essa rodinha aqui, que é modificar detalhes, eu vejo as questões de stop loss, olha só, o risco nesse momento está de 0,32% da nossa conta com essa trade. Então, dá para ficar bem confortável de deixá-la aberta, que se ela for contra a gente, nós vamos perder 0,3%. Agora, se ela for a nosso favor, tem todo esse espaço aqui para ela movimentar, olha só. Passei para o gráfico semanal e a gente tem até um outro, o próximo nível aqui, do preço, seria alguma coisa aqui assim, aqui nesse gráfico semanal, essa vela aqui, lá no diário, são velas fortes, fortes, então vamos ter que esperar, ver o que acontece com esse par aqui. Bom, o próximo par é o dólar australiano, vou voltar para a ordem inicial, que antes eu estava falando ele depois, mas agora ele já virou uma trade normal, o dólar australiano é aquele que deu um certo olhazinho na gente, mas agora já está tudo vermelhinho, já é um par que está bem bearish, digamos assim, teve esse rompimento aqui, se a gente ver aqui, dá uma afastada no zoom, tinha essa trend line aqui de alta, que ela foi respeitada em alguns níveis, ela foi rompida aqui, dá para desenhar outras trend lines? Dá, mas essa é a que a gente tinha desenhada e a nossa referência. Na abertura de hoje aqui o dólar australiano se recuperou um pouquinho, mas ainda está tranquilo para nós, esse par aí, nós já estamos com 67 pips no positivo. A estratégia, teoricamente, a gente move o nosso stop loss depois que já está 130 pips, já está 1 para 1, digamos assim, quanto que ela riscou, então teria que estar aqui lá para a perna de 11, mas assim, no final do dia de amanhã já dá para a gente mover esse stop loss para um nível aqui mais próximo da média de 20, média de 20 apontando para baixo, então esse é um par também que está promissor, digamos assim. Próximo par é o euro e em. Também, olha só, a RACANACHE tudo vermelho, então se a gente ver aqui, vamos ver o euro, está com uma pressão, se desvalorizou em relação ao dólar fortemente, e aqui a gente vê que se desvalorizou em relação ao ien, então é outro par que está interessante para a gente, ele tem até, pelo menos, para chegar na próxima suporte, ele tem até, até aqui embaixo para descer, acho bem provável que ele venha testar esse nível, ele pode até fazer um, depois que ele chegar nesse nível, ele parar aqui embaixo, mas tem esse espaço todo para ele percorrer aí, o euro e em, que é esse par aqui, que nele nós estamos com 155 pips no positivo, o nosso stop loss nesse par também, já está lá perto de 8 dólares, já foi movido, vou deixar nesse nível por enquanto, se a gente for ver lá os 8 dólares, eles representam 0,78% da nossa conta, correto? Aqui também está relativamente tranquilo, e é isso aí, agora esperar essa semana, já na segunda-feira, amanhã, a Yellen, a famosa Yellen do Fed, vai falar, pode movimentar um pouquinho os mercados, vamos ver aí, se essa relação da Síria e dos Estados Unidos ter bombardeado, na verdade, a maior questão é a relação dos Estados Unidos com a Rússia, porque a Rússia é totalmente apoiadora do regime do Bashar al-Assad lá na Síria, então, já está bem balançada agora a relação, por incrível que pareça, o Trump foi eleito, todo mundo falando com a ajuda da Rússia, que ele era amigo dos russos, e a primeira ação dele de guerra já foi uma coisa assim, meio contra a Rússia, e, interessante como que isso é muito, nos Estados Unidos essa cultura é muito forte, que tipo assim, até democratas já começaram a apoiar o Trump depois dele bombardear, achar que ele precisa ser mais forte lá, e isso é uma coisa que aumenta muito, costuma aumentar muito a popularidade de um presidente norte-americano quando ele se envolve em conflitos bélicos, por incrível que pareça, então, é uma coisa para se acompanhar aí, tá? Comentários aqui rapidinho de coisas interessantes, lá na sexta-feira também, naquele momento do NFP, o ouro chegou a subir, que é um ativo interessante para se acompanhar, para entender o quanto que estão se buscando, o ouro é conhecido muitas vezes como um safe heaven, um paraíso seguro, para onde as pessoas correm, para onde elas vão em momentos de incertezas, e o ouro chegou a subir, mas teve uma retração e fez até uma velhinha não muito bonita para quem está comprado nele aqui, que foi uma velhinha de um pinbar, que a gente poderia chamar, tá? Chegou até aqui em cima, respeitou esse que é um nível também de, que já foi resistência anteriormente, então, quem está investido em ouro aí, ou tá, tem que ficar esperto aí, que o dólar pode se fortalecer e a gente vê o ouro voltando a descer aqui, tá? E outro artigo que eu já comentei em outros vídeos também, vou mostrar aqui rapidinho, a bolsa dos Estados Unidos, a gente vê que também ele movimentou muito na sexta-feira para os dois lados, olha aqui, teve, subiu, desceu, esse é um momento assim que o trader que está no day trading aqui, se não tomar cuidado, ele é degolado, né, que a gente fala, ele entra vendido, o preço sobe, ele entra comprado, o preço desce, aí ele entra vendido, o preço sobe, e foi isso na sexta-feira que ele acabou dando essa velhinha aqui, um sinalzinho mais ou menos de baixa, dependendo do contexto, no 4 horas, fechou abaixo do de 20, mas lembrando que a bolsa dos Estados Unidos ao modo geral está muito saudável, subiu muito, então qualquer retração aqui é uma coisa normal e esperável, não quer dizer uma crise, a bolsa quebrar, um crash, mas assim, mas a gente consegue ver aqui uma trend line de baixa, então até o preço romper essa trend line de baixa aqui, eu não conselharia ninguém a comprar índice ou fundos que seja atrelado ao índice da bolsa americana, não, ele está bem indeciso, eu acho, vale a pena esperar um pouco para ver o que essa bolsa americana vai fazer, tá, eu só estou mostrando porque esses outros ativos no final dos contos tem alguma correlação com moedas, se alguém quiser, por exemplo, se algum investidor de fora quiser investir na bolsa dos Estados Unidos, ele tem que comprar dólar, tá certo, e essas coisas é bom entender, tá, então é isso aí, para não ficar longo demais, já ficou mais do que eu queria, vou encerrando por aqui, agradeço por assistir mais esse vídeo, te dou parabéns por estar estudando no domingo, se você estiver vendo esse vídeo agora, e analisando o mercado, e como eu falei, enquanto os perdedores estão, estão aí se divertindo e vão sentar em frente ao computador só na hora de operar, sem ter estudado o mercado entendido, os vencedores estão preparados, já planejaram essa semana, já sabem quais são os pontos de interesse, não é isso? Então, é isso aí, obrigado mais uma vez por assistir, não esquece de curtir o nosso canal se você ainda não curtiu, um abração para você, e até o próximo vídeo.